Queres que põe uma maionese para não ficar de mal? Tira-te a dar a vocês. Uau! Não queres ter mais uma vez? É a vontade para a escada. Epa! Este é o copeiro. Chico, que é da banalha que eu ia arrumá-lo. A gente faz taças aqui. Acho que vais ter repetido, termistico também, para nada a aderir. Que é o momento?